E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do Sérgio Online. E aqui está o Sr. João Paulo Senida, vulgo João de Sherizade. João de Sherizade, galera. Saudade no peito, é isso aí. Amém. E hoje ele veio aqui, pra quem não sabe, o Sr. João de Sherizade, ele é finalista do nosso último nacional que existiu aí. E aí ele jogou de Nightmarch e ele trouxe pra nós um Lost March por questão do seu pedido. É o primo, né? É o primo. Um pedido muito grande aí de vocês, vocês estão querendo uma lista atualizada de Lost March, trouxemos. Infelizmente não está com a Lapras aqui porque não coube, mas já está com os Emolga. Então é isso daí. Você quer explicar alguma coisa desse deck, como é que ele funciona? Estratégia rápida. Eu posso explicar só o que o Emolga faz, entendeu? Porque o resto o pessoal já sabe. Agora nós vamos dar o Emolga pra buscar outro Emolga, que eu esqueci o nome do negocinho dele aí. Chama os bichos com o Chamego, encontra o Chamego. Esse daí, esse negócio mais carinhoso. Aí ele vai usar, vai pegar outro bichinho dele. Você pode usar a comunicação Pokémon pra pegar um que o Sr. Precisa, no caso, um Skiplum. Ou se não, que é o foco do deck. Tenta juntar dois dele na mão e dar o Liquidificador pra aumentar a Lost March pra mil aí, amém. Porque o resto aí já sabe como que funciona. A Erika é porque o Setup tá forte, está de dois jogando. O Zoroark tem que ter o banco cheio. O Elmeta tem que ter Erika, quase todo deck, na minha concepção. É, a Erika é muito foda. E é isso aí. A energia, que eu não sei o nome, que eu tô voltando agora, viu, galera? Mais nuca do que nuca. Mas essa energia aí é pro bichinho, a tartaruga. E qual que é o nome da tartaruga? A tartaruga? É, o que tem as perninhas de minhoca. As pernas de minhoca. Gente, então é isso aí. Vamos gravar o nosso March hoje. Mano, eu tenho que saber onde é a câmera que eu tô olhando tudo errado aqui. Eu tô achando que a câmera é essa bola aqui, ó. Aí, galera, agora sim eu tô me situado. Amém. Partiu. Lembrando que se você quiser mais vídeos, né, entender um pouco mais de como funciona esse deck, já corre lá no meu canal daquele serviço de stream roxo. Parece que eu não posso falar o nome dele mais, senão o YouTube cortará os meus vídeos e monetização. Perdão, eu dei uma sumida só porque eu tava resolvendo a minha vida, ter o dinheirinho, assim, tranquilo do mês pra poder jogar Pokémon pro resto da vida, viu, galera? Não esqueci do Pokémon, não esqueci de vocês. 100 mil inscritos no canal do TioSan em 3 meses. Quando chegar em 100 mil inscritos, vou fazer uma surpresa aqui. Que nem o TioSan, sabe? Isso, até daqui a um ano e meio, galera. Não, não, não. Veio uma mão horrorosa de início, né? Que isso, nem veio mão. Isso aqui chama sem mão. Agora veio o Nato. Bem simpático agora. Eu não gosto quando vem energia na mão, assim, na hora errada, né? Mais paciência. Por que que essa mão veio simpática, senhor? Porque você quer bater vintão? Quer matar esse Zorua no T1? Não, eu gosto de iniciar sempre de Natu e de deixar uma double nele. Porque dificilmente, no formato nosso de agora, um Pokémon ataca no T1, entendeu? Mas a gente vai matar o Natu, você tá sabendo, né? Mas, se Deus quiser, né? Ah. Usa o... O Pica-Pau. O Pica-Pau, beleza. Vou usar o Pica-Pau, Pica-Pau. Não tinha suporte. Não tem problema. Coloca a double no Natu. Double no Natu. Usa o liquidificador. Tira um skip-loom. Que a maioria dos... E o Guzman. A maioria dos jogadores de Lost e Martins são um pouco... Relativamente fair, porque eles têm dó de tirar skip-loom de um pluv, entendeu? Não precisa de todos pra... Dá a linha. Pra vocês. Não precisa de todos pra jogar, entendeu? Pode tirar alguns. Neste ball. Traz o Emoga? Tá na hora dele? Não. Traz um Hopip. Tá errado. Não, não tá errado. Por que que não traz um Emoga e depois você troca o Emoga? Não, pode ser o Emoga. Pode ser o Emoga. Tem comunicação na mão. Eu não vi a mão. Tem comunicação na mão. Ah, tiozana é um cara... É um cara... Não tem... Não faz sentido nenhum trazer o Emoga. Usa a comunicação e pega um Hopip. Trazer o Emoga, trocar o Emoga pelo Hopip. É isso? Não, não troca o Emoga. Troca o Junpluf pelo Hopip. Deixa esse Emoga na mão por enquanto. Sério? Sério, sim. Troca o quê? Eu Junpluf. Por que, rapaz? Você vai usar esse... É porque eu não quis pegar o Emoga antes porque eu tava pensando em dar o Marshadow, entendeu? Mas eu tô vendo que tá meio... Tem que ser o Marshadow pra tentar matar. Não, ele tem resistência ainda. Tem que ser o Marshadow. Você não confia não? Mas aí nós vamos... Eu confio zero. Não, vai. Paciência. Amém? Partiu. Eu confio zero em Marshadow, principalmente quando eu não tenho o jogo certo. Arriscar à toa. Olha aí. Tem muito bom. Faltou um Pokémon, galera. Só bateu, só vintão aí. Amém. Deixa ele matar a nossa. Você tá de boa com isso? Eu tô triste. Não, é... É um deck... É um deck difícil mesmo. Mas paciência, vamos lá. Ele faz esses loucuras. Mas ele engrena. E ele não tem dois Prides. Ele vai ter tempo pra pensar e... É isso aí. Eu acho que eu devia estar gravando essa... Talvez. Lembrei agora com a blusa da Playground aqui, mas não tem problema não. Playground agora. Fiquei sabendo que a Playground agora é a potência, galera. Potência. Ah, Bell Vox. Uma mega estrutura. Como você nunca viu antes. Pô, aqui que dá no mesmo. Cheio de Efectures Maltes aqui. Que é minha nova. Você é Blister? Um Giovanni. Você fica olhando as coisas estranhas da gameplay, o povo vai gravar vídeo seu de novo e vai fazer mesmo. Aqueles memes? Não, vai não. Já tô avisando. Não vai não. Vai. Eu tô te avisando já que vai. Aí, ó. O Emolga já tá funcionando. Fui skip de um de um Bluff, tá vendo? Se tivesse buscado outro... Você curtiu aí o Emolga funcionando? É, loucura. Total. É um mito. Mas tinha que ter trago outro. Se a Pira tivesse baixado o outro antes de dar o Marshadow, tinha feito. Mas o banco do Lost Marsh é totalmente, assim... Como que eu vou dizer? É regrado, entendeu? Não, mas pra fazer esse nocaute aqui tinha feito. É, não. Tinha... Teria feito. Só que a gente teria dois Emolga. Você guarda o Emolga com habilidade, mas teria dois Emolga. Mas e aí? É, pode ser que seja certo, mas eu particularmente não gosto de ter Marshadow, Emolga e Oranguru no banco, entendeu? Entendi. Gosto só de dois dos três. Bom, ele matou seu bicho aí. Não, não tem problema. Nós vamos pra... Lost Marsh é isso aí. É trocação. É? É. Olha lá. A nossa Erika tá funcionando lindamente. A gente quer mais o que é da vida. É tranquilo. Aqui você troca... Nós vamos fazer o Emolga, trocar pelo Skip 1, fazer um de um Bluff, pros a Erika. Entendi. E aí você tem Emolga infinito no deck, descarta ele quando puder, né? E quando puder também transforma ele em... E que é o principal, é a tática ainda mais contra um Zoroark, né? Que tem uma resistência leve contra... Entendi. E o melhor ainda, ele ainda é um Free Retreat de graça. Se nós não usarmos o Liquidificador agora, hein? Antes de fazer o... De um Bluff. Olha como vem. Faz o Emolga. Aê. Sem medo de ser feliz. Ah. Faz a comunicação com o Marshadow. E faz o Skip 1 de um Bluff. Vamos dar uma olhada aqui agora. Por que você quis guardar o... Por que eu vou dar o Liquidificador nele agora e na Cintia. Entendi. Você vai dar uma Erika. Uma Erika... É, eu vou dar uma Erikazinha... Qual que é o negócio? É porque a Erika tanto faz. Era pra High Five antes, mas aqui... Agora mudou? A Erika só compra, né, meu amigo? Se você tiver mil cartas na mão e comprar mais X, tá bom. Liquidificadorzão dos brothers. Pode ser até pra Cintia, né? Mas tanto faz, né? Aê, que maravilha. Vai funcionar a comunicação, Pokémon. Agora ia de novo. Tem energia, pelo menos, né? Agora é o pai. Tranquilo. Faz o Trum... Não sei o nome desse negócio. Eu acho que você tinha que ter feito vários. Só descartou, né? Show. Show, tranquilo. É isso aí. Gusminha menos do brother. E agora faz a... Qual que é a bola ali? Faz um bichinho... Pega um bichinho. Qual o pip? Qual o pip, esse mesmo. Coloca a energia no... Junpluf. A gente vai ter que ir pra trocação. Não queria ir tão cedo assim pro Junpluf, não. Mas paciência. Deixa assim, desse jeitinho, por enquanto. E recua, que o recuo dele é grátis, galera. Esqueci de falar lá, mas o recuo dele é grátis. Pra somar com a Lost Marge. Novidade. Novidade. Eu não sabia, galera. Eu tô sacanado. Eu tô dúvida. Aí, sempre vim. Então, aí deixa ele pegar pra aí, galera. Isso. A gente tá perdendo, já tá 18x3 pra ele, viu? Só pra te avisar. Quando... Quando... Não tá não, né? Esses decks, eles são equilibrados quando você faz um negócio diferente ali. Ele tem um negócio ali, ó. O... O musculoso. Que musculoso? Você acha que ele vai fazer isso, menino, aqui? Não. O... O dos quatro praias ali é perigoso na trocada de prêmio. Não, pois é. Ele deu acerola ainda pra você ficar feliz. Ah, tem. Cansa, mas acerola. Não tem vez assim que é no formato. O cara deve usar palpete. Deixa ele ser feliz. Você acha que é assim? Não, não é assim não. Mas esse aí é o tirão, entendeu? Não é assim não. Paciência, né? Só pra te contar que não é assim que tem funcionado esse joguinho. É, não é assim que tá muito bem ainda. Você acha? Podia tá pior. Como? Será que ele vai... Ele não vai dar. Não é possível que ele vai dar. Não, ele vai matar o Jim Bluff. Por que que ele tá aí? Ele jogou errado, né? Não, ele tá evitando de fazer mais last match. Só que agora a gente tem chance... Se a gente comprar um gusma, a gente vai direto naquele canvote lá. Sem pensar duas vezes. Ai, é malguinho aí. Recuse. É, você curtiu. É, recuse. Não, não é não. Não, se curtiu. Cara, não ia usar esse gusma. Usa a maca. Usa a maca. Pega o... Coloca na mão. O... Não, não, não. Sim? Eu ia colocar o Hoppeep e pôr energia. Mas é, pode ser também. É bom. Claro que é. Você quer pôr energia em quem? Não, não. Era na tua. Agora não foi. Vai, pode dar o Lilian. Comunicação Pokémon. Não veio, mas vamos fazer um de um plus. A gente viu que tá os quatro no deck, né? E a gente vai dar um Marshadow Spur. Com certeza. Sim. E o Trum Break. E o Trum... Esse pato aí, esse pica-pau. Ele é literalmente um pica-pau. Tá de boa. Falar pica-pau que é melhor. Ele é um pica-pau. E aí, fala o meu grande amigo aí, se é medo. Fala, Charlie Brown aí no Skate. Eu não posso dar pra pica-pau nessa coisa esquisita aí. E aí? Não, não. Não recuo, não. Só faz o Marshadow. Só isso. E a energia? Não, não põe ninguém aqui, tá só. Marshadow. Certeza? Certeza, absoluto. Nem adianta ninguém essa energia. Fazer ele... Tentar tirar esse sacerola aí. Tranquilo dele, né? Põe energia no outro de um plus. E faz as duas Great Ball. Vamos ver se a gente pega um outro Skibum. Porque aí já tá dando um dano considerável aí. Pode fazer o outro. Mas ele não evoluiu agora, não. Baixou agora. Sim, não. Mas pode pegar. É mais uma pressão pro cara focar aquele Hoppip. Pode fazer a outra Great Ball. Não pega... Não pega nada. Pensei que tinha outro Pokémon. Se perdão. Faz o Tune Break, né? O pica-pau. Seis, sete, oito, nove, dez. Não mata, né, cara? Não mata turco. Trinta. Faltou a faixa. O meu deck não usa faixa. Mas tá tranquilo. Vamos lá. Então não tinha como matar mesmo, amigo. Ah, é? Por mim eu busco o Emolga. É bom. Pode ficar. Quer que você venha uma comunicação. Nessa situação aqui pra não... O Emolga brilha muito. Em todas as partidas vamos usar ele. Todas as... Praticamente toda vez. Ah, eu ganho a pressão. Ó. Tinha que tá matando, meu amigo. Faltou dez. Não, mãe. Pois é. Tinha que tá matando, velho. Tá errado esse trem. Tá seis a três e não tem matado ninguém. Vamos tomar outra acerola. Mas foi o Marchedo. Não, ele não vai dar uma acerola. A chance dele dar uma acerola agora é muito... Provavelmente. Vai dar acerola. Ah, não sei se... É. Se o deck tiver quatro acerolas, a chance dele ter... Isso aí é grande. Grandiosa. Ele vai dar uma acerola. Qual que é a sua dúvida? O que é mais? Não, nós estamos bem no jogo. Ó, deixa eu te explicar. Por que nós estamos bem no jogo. Porque a gente, no próximo turno, a gente nocauteia. A gente tem nada na mão, queria te contar. Se a gente tiver esse recurso na mão, eu ainda acredito na trocação positiva nossa ali. Mas como a gente não tem nada na mão... Mas foi o Marchedo. A gente teve que usar esse Marchedo. Não teve, cara. É um trem que o Ada fala muito. Que tipo assim, putz... A galera dá Marchedo nele sem ter nada. Aí os caras vivem de sorte, entendeu? Aí dá sorte, o cara acaba aqui com ele. Mas não é a play. Não, eu dei o Marchedo por nós mesmo. Foi por ele, então. Não, mas a gente já tinha uma synth, a gente... Ó, às vezes ele caiu e a gente ganhou. Paciência. Aí. O cara deu... Tá errado, né? Tá errado, né? Aí, ó. Já veio Energia de Grama aí. Fala isso aí, não é sorte dos Charizard ajudando o mundo. O que que você tá falando? Não é sorte? Mas pega a Energia de Grama aí também, essa... Não pode xingar, né? Não, a gente não xinga. Aqui a gente é Friend Family. Chama. Friend Family. É, é meio Simple Plan, essas coisas. É, exatamente isso. É meio Simple Plan. É. Não, tá de boa. Aí, agora nós temos uma preocupação. Ganhamos o jogo, time. Ganhamos o GG. Eu achei que é melhor dentro do formato. BDF, você não curtiu não, mano? É, porque o juiz mandou o oponente parar o turno, né? Falou assim, você não vai... Por que ele matou? Espadas da Luz revelador. Qual que é o nick desse menino, desse peão? Ele foi embora. Ele foi no banheiro fazer o 2. Ele até conseguiu. Ele vazou. Lost March frenético. É agora que a gente vai ver, olha lá, Mirror Match. Agora eu quero ver quem é que vence essa Mirror. Se essa lista é sua. Não, Mirror Match é tranquilíssimo, meu amigo. Galera, essa lista... O cara ganhou a mão. O João do Charizardos ganhou um League Cup em Goiânia. League Challenge em Goiânia. É, League Challenge. Tava sem o Emolga, mas é praticamente a mesma. Só chegou o Emolga em Ficam Mourinho. Nossa, mas essa mão foi muito melhor. Essa aí, bem simpática, hein? A gente pode pegar um Oranguru, pode gastar essa carta. Nossa, não, vamos lá, meu amigo. Coloca o Natu na frente. Natu? É, eu tenho que preservar os Hot Peeps. É mesmo? Apesar de que é uma Mirror, né? Não, o senhor tava certo de ter dado um Hot Peep. A Mirror não precisa de tanto de Lost March. Vacilamos, foi mal. Se for Mirror, né? Não sei se é ou não. Vamos aguardar que a gente começa. É porque Mirror... Tá tranquilo. Usa o Liquidificador. Para? Os dois também. Não precisa usar ele como efeito. Por que não? Não, pera. Tira, tira o Liquidificador. Eu uso uma Comunicação Pokémon, né? Nenhum. Vamos pegar um Emoga. Faz o poder de um Emoga, os quatro Emoga estão aí. Agora sim, usa o Liquidificador. No Emoga e no outro... No Pichinho. Aí. Aí a última Comunicação a gente vai usar pro... A gente tinha que ter olhado se o Macaquinho tava aí. Vai, pode usar. Deixa o Hot Peep. Aí, foi até simpático. Tira o Hot Peep. Bora usar pro Macaquinho. Eu não vi se o Macaquinho tava aí. Mas um Machado vai ter, né? Tá. Vai ter que dar um Machado. Eu queria o Oranguru, mas não olhou na primeira busca, né? Não, mas tá suave. É isso mesmo. Tá suave, é isso mesmo. Ainda não deu suporte, vai comprar. Vai. E ele ainda vai dar na... Aí, ó. Nosso suporte aí, ó. Vamos ver se a gente pega outro Marché e dá o segundo também. Que não deve ser o Hot Peep. E só vamos sair. Aí, ó. O Great Ball. Pega. Pega um Pato. É Pato ou Pica-Pau? Você tem que se decidir. É o Pica-Pau, velho. Não, é o Pica-Pau, pô. Pega o Pica-Pau. Faz o Pica-Pau. Vamos tirar o suporte desse. Vocês não botam a Fé, não? Mas é agora, hein? Foi. Mano, não tem nada, velho. O deck não... Não. Paciência. Toda partida é a gente sem mão nenhuma jogando, João. Não, paciência. Toda partida é esse drama. Que lista que é essa, João? Funciona. Que lista que é essa, João? A lista funciona. Não tem mão nenhuma. Funciona aonde? Espera. Você viu que brilhou, né? O cara só vai passar agora. Ah, vai. Vai sim. Vai sim. Claro que ele vai. Agora é top deck. A lista aqui é muito bonita. A gente tá pegando o Doomsday ali. Você achou a lista bonita? A gente é listo simpático. Depois que você tá desse jeito aí, a gente já passa a olhar a lista. Ah, o cara tem o chameguinho também. Ah, lógico que tem. É broken. Emolgo é broken. Mas o melhor deck do Emolgo é o do Pikachu. Ah, é? Usando o Pikachu também, eu não ri ainda. Claro, ué. Porque o bicho bate e põe uma energia em cada bicho que tem chamegu. Você não achou a live ontem? Isso é bizarro. Não vi não. Mas eu cheguei no finalzinho. Pois é, você põe 5 energias por turno, mais a do turno. O Pikachu bate igual o Dark Royax, 20 para cada energia elétrica em campo? Não. Nossa. Raichu, né? É igual o Dark Royax, é verdade. Mano, meu amigo, você não tem muito mais questão para deslefar aí. Eu tô deslefando também. Mano, ele tem 7 para... Nossa, a gente pegou a chameguinha. Meu Deus, não sei o Charizard. Cadê o Charizard para me tacar esse boleto dele? Mano, tem Charizard. Pode fazer um... É muito sortudo, como que pode? Ganhei muitas partidas já assim na minha vida. Inclusive, para chegar na final e ir no top 16 da internet, que foi também muito mais fácil. Contra o irmão do campeão mundial lá também que eu joguei, só que eu perdi de qualquer jeito. Enfim... Ele aposentou o Filipzinho. O Filipzinho era mais humilde mesmo. Ó, agora deu bom demais. Ai, 10 timer ball, pelo amor de Deus. Só essa timer ball. Uma, cara. Ajuda. Isso. Agora usa a peãozinha ali, ó. Para pegar uma energia. Tá, mas você não está recuando ainda. Você lembra disso, né? Você tem que achar a double. Você quer pôr energia mesmo? Mas não dá suporte. Não, a gente tem suporte ainda. Mas vamos. Mas você quer pegar energia para quê? Ah, não. É verdade. Não, é verdade. Foi mal. Não, eu não ia pegar energia. Porque você já pegou o esquivão. Você fez uma jogada melhor do que eu ia fazer. Eu ia pegar um hoppip para descartar com a liquidificador. Ele é... E o emolgo. Não, pode ser. Agora eu uso o emolgo. Eu uso o emolgo. Pode ser também. Pode ser também. Vamos pegar o hoppip. A ordem dos fatores... Não altera o negócio. O negócio. Esse aí é advogado, advogado, né, cara? Engenheiro, engenheiro. É isso aí. O engenheiro é fera. Engenheiro, engenheiro, mulher. Um abraço aí para o futuro engenheiro. Leozinho, ó. Tamo aí. Olha o que que veio. Tá vendo? O liquidificador é ridículo, velho. Não é meu deck, não. É o liquidificador. Ah, é. Pode usar? Vocês curtiam esse comeback aí? O cara tinha 18... Você não tinha nada na mão. A gente não tinha nada. A gente tem tudo agora. A gente tem tudo agora. A gente tem tudo agora. Que mentira, velho. É uma birra. A gente só precisa ter uma capraiza. Você não tinha nada, velho. Você não tinha nada. O cara só vai estar olhando e falando... Meu Deus! Você não tinha nada, velho. Que absurdo. Mano, o cara é pro demais. Você tem que respeitar. Você que acha que Pokémon do CG é um jogo que não é justo. Mandar um recado para esses caras e respeitar lá. Qual que é o nome deles? Os Chihuahua? Chihuahua, não, velho. Bulldogs. Os Bulldogs aí, ó. Respeita essa lista aí. Qual que é a implicação com os Bulldogs? Mas eu gosto deles, velho. Dovina, eu gosto. Dovina? Não, o Vina é Bulldogs, não lembro. Eu acho que é. Eu acho que é também. Eu não sei. Eu joguei com ele em Curitiba uma vez. Eu estava com a camisa. Ah, é? Aí, está vindo para a trocação. Quem que vai trocar mais aí de porrada? Como eu falei? Quem vai trocar mais? Estou perdendo. Quem vai trocar isso aí mais? A gente já ganhou, já, né, mano? Só diminui o que tem agora. Ele não vai ter energia todo turno. Eu queria falar que o que você tinha achado lá, você achou certo. O que você tinha achado lá? Você achou certo. Não sei o que é isso. Não sei. Ai, ai. Não tem 15 Jampluff em campo. E aí? Essa energia só bate... Funciona. Nem agora também. Não, a gente vai perder esse agora. E a gente vai fazer a Netball para um outro Hopi. Vai no nosso Descartes. Não, você só mandou um para a Lost Zone, né? Tem três aqui na Lost Zone, meu amigo. Não vai mais, não. Mas é dele, não? Não. Tem mais Jampluff, não. Só na Tool você joga agora. Não, tá. Não tem problema, não. Não, tem problema, na verdade. Mas a gente está cheio de energia na mão. Essa não tem Jampluff mais, não. Acabou. Isso aí pode ser um problema, hein? Uai, foi naquele Lost Mixer lá que você quis mandar o B, sem precisar causar o dano, na arrogância. Foi mesmo. Totalmente desnecessário. Pensando que estou jogando contra um deck gigante, é só uma Lost Match. Não, tá aí. Nem tem energia aí. Busca energia, pelo menos, senão a gente não respeita, não. Errar sim. Tem que ter energia, pelo menos. Não, a gente aqui respeita tudo, viu? A gente está aqui em prol da galera casual. Colecionador, vocês têm espaço no meu coração. A galera do competitivo tem espaço também, mas é menor. Mas não tem problema, não. Não tem problema, não. Está de boa. Põe uma de grama normal. Ah, e só, né? E faz o Emolga. Para tirar a carga do deck, porque a gente não vinha com esse Emolga na mão de Loro, igual aconteceu e não tem mais. Amém. Se tivesse feito a contagem, né, João? Tinha passado essa vergonha. Não, mas é isso mesmo. Pode olhar o deck, pode. Ele não tem nem batedor direito ali, eu não tenho paciência que vai ver os Natu. A gente precisa de um Natu. Daqui um turno. Daqui um turno. E agora, Natu. Aí, ó. Está facinho de usar esse aí. Esse aí está certinho. Está facinho de usar ele. Rapidão, a gente vai ter menos de três cartas na mão. Vou-se-cam-or. Né? Olha lá, olha como ele vem. Não, deixa eu te falar o que nós vamos fazer, mano. Você vai descer esse Oranguru e pode dar bom dele. Ele vai virar batedor. Ele pode ir com o doente, deixa eu falar. A situação não está fácil, não, entendeu? Não. É isso aí mesmo. Eu também acho, só que deixa eu te falar. A gente não pode fazer isso, não. Não tem tempo, tem que acreditar no top deck ainda. Não, a gente... Vamos, vamos. Você não tem, velho. Top deck agora. Liga o edificador. Liga o edificador, perfeito. Tirar essas ideias. Não, que liga o edificador. Não temos outra bola? Bola, bola... Great Ball. Calma. Não, calma nada. Põe energia de cama ali no... Um bichinho, é. E é isso aqui, velho. É isso aí, ele vai passar na nossa frente. Nós vamos perder no comeback, porque eu descartei o Hoppy. Tava com o Skiboo na mão. Vai lá. É isso, só choram as rosas? Sertanejão na V, velho. Não, mas ele vai falhar a energia lá, você tem fé? Olha o edificador que você queria. Podia ter vindo antes, né? Não dá nada não. A gente tem recuo de graça, a gente pode pegar o Natura. Não, se a gente pegar o Natura, acabou, né? O cara não tem mais nada. Ele tá desesperado nessa hora aí. Olha lá. Pegando o Elm, tá no desespero esse aí. Nossa, ele usa o Elm, velho. Massa, viu, de uns desses. Tá fero? Mano, Elm é da hora nesse deck. Porque busca Skyplum, cara. É interessante. Não, mas ele não foi irônico, não. É verdade. Tem todos os atacantes que ele quiser. Queria te contar. A gente agora tem que ir pegando a Mata, né? Ou um Natura. Não tá, mas vamos pegar um top deck bom, velho. Nosso deck tem 22 cards, não é possível. A gente vai pegar um suporte aí, uma Erika, né? Que não vai servir pra nada. O cara só tem três bichinhos no banco. Ah, não, tem quatro. Cara, eu acho que a gente tinha... A gente tinha esse bicho no deck e deu Rata. Você acha? Aí é muito bacia, cara. Mas eu acho que foi isso que aconteceu. Aí, ó. Vamos ver. Aí, ó. Mano. É, a senhora só... Eu tinha feito a contagem certa. Você me falou isso. Foi de um fã, velho. De tudo, velho. Tá. Usa o liquidificador. Tira o Gusmo. O Gusmo e o Emol. A culpa é minha. Aham. Não, não é a sua, não. A culpa é minha. Não, a culpa é minha. Não, deu tudo certo. Deu tudo certo. Só que eu calculei e fui mais gênio, né? É, a gente ainda vai guardar. Eu tô confiando em você, você é meu grande ídolo. Que isso. A gente vai ainda guardar. Não, calma. Não faz isso. Não faz nesse turno, porque senão vai vir o John Pluff. Vai recuar e bate só com o Natal. Não vai vir o John Pluff, cara. Vai vir o John Pluff, mano. Se fizer isso, você vai vir o John Pluff na mão. A gente nunca mais vai fazer ele na vida. Nossa, que medo. Aqui a gente já tem tudo, ó. Não tem, velho. É, a Bust. Ele não vai ter recurso pra isso tudo também, não, velho. E agora nós podemos usar tudo. Porque agora eu tô a usar tudo. Comunicação, velho. É porque eu vi aqui. Caramba, não, mas você tem três Ropip na Loja Zone. Não tem nenhum Ropip na pele de descarte. Quando você falou assim, não quero usar maca. A gente vai ter que dar maca pra voltar os outros. Não, é o Natup que eu queria. Como assim voltar Ropip com maca? Não tem Ropip nenhuma na pele de descarte. Esse cara aí, ele não desiste. Ele é um homem que não desiste, velho. E nós também não vamos desistir, não. Nós vamos ficar aqui no final. Mas não tá bom pra nós, não, meu querido. Não, mas a gente tem mais Natup que ele agora. A gente já perdeu muito recurso também. Será? A gente só tem dois Natup. E aí é o tanto de Double que a gente tem ainda. Ah, eles ainda tem também. A gente trocou o prêmio até o fim. Os dois decks funcionaram. Os dois decks funcionaram bem, família. Foi decidido na Karakorô essa partida aqui, ó. Pra você que acha que Pokémon CG é sorte, você tá mais ou menos certo. É molguinha. Não compra de um pluf, não, claro. Você compra também da Comunicação. Já põe a Burst aí que ele vai ficar chateado. Meus recursos estão acabando. Esse demônio não está com os recursos até agora. Você foi só olhar se tinha de um pluf. O cara que estuda Pokémon é outro nível. E eu já tinha usado direto. Se não tivesse aí, eu ia estar frustrado. Ah, Bess, galera, eu estou vazando aí. O cara que estuda. Eu não fui olhar isso, não. Burst. E é isso aí, velho. Qualquer Pokémon que vier, a gente tem Natu na mão. Só tem que vir a Double agora. Não vem nada. Deixa eu te falar que não vem nada, mano. Aê, Natuzanos, brothers. Desce ele e usa outra Gurt Ball. Não, não faz isso, não. A gente precisa do Natu, é. Tem que descer o Natu ali. Agora pode usar uma comunicação. Pega o último Natu, que é tudo que a gente tem. Se tiver no Prazer, a gente nem olhou também, né. Falta de profissionalismo, é. É, jogadinha boa. A gente só precisa de dois Prazer. Precisa só da energia no próximo turno, vai. É, ó. Só que eu estou tirando os recursos do deck, amigo. Para não voltar, entendeu, na hora de... Está filtrando, hein. Está simpático. Esse aí é outro nível de jogador. Meu Deus. Vai ser desportável. Meu Deus. Olha a camisa da Playground. Olha a camisa da Playground aí. Valeu, galera. Da Max Racer. Você está sentado em uma cadeira Max Racer, João? A minha é... Max Camelot do mundo. Ela é Max Tokstok, eu acho. Tokstok, né? Apenas vinte aí. Alô, galera da Max. Patrocina nóis, caramba. Maior produtor de Pokémon do CG do... Acho o Chusun. Acho o Chusun. Acho esse menino. Esse menino brilha. Se a gente não comprar a Double, a gente perdeu. Vamos que vamos. Deixa eu te falar que ganha. Se a gente não comprar a Double, a gente perdeu. Isso. É isso que eu dei pra te falar. Tá, mas quantas cards tem no deck? Nós vamos usar a Cintia ou vai usar a Erika? Cintia, né, velho? Primeiro, deixa eu ver quanto que tem ali. Não, não sei se é muito mais chance assim, não. Ah, agora você vai pra aquela continha sua, tranquilo, né? A Mogi na frente é isso aí, velho. Abraço. Se eu vier a Double, a gente fala, nossa, essa foi por pouco. Tem que suar, velho, os caras. Nossa, essa foi por pouco, velho. O cara não quer chatear, tá vendo? Se você põe a Double nesse Mogi, eu vou embora. Cintia, eu vou dar a Erika, porque a Erika é melhor. Pra você ver o que acontece com a Erika. A Erika compra tudo que você precisa. Aí era uma bela jogada, se fosse na Erika. Nossa, essa foi por pouco. É a... É a... É a que foi top 10. É o fake. É o fake. Que líquido até agora. A gente perdeu, não perdeu, não? A gente ganhou. O cara entregou os orargos, não é melhor? A gente perdeu, né, aquela. Aquela com 1.600 de dano? Quem perde com isso aí? Mano, a gente perdeu aquela. Bom, pessoal, essa é a lista atualizada de Lost March. Espero que os senhores tenham gostado. Espero que os senhores tenham gostado da volta do Charizard. Charizard, pra não perder muito tempo nisso aqui, eu não vou trazer esse rapaz aqui pro canal sem gravar uma lista de Charizard, né? Então já fica aí o spoiler pra vocês. Já fica aí o spoiler. Próxima gameplay nossa aí, Charizard. E ele tem 5 decks de Charizard aí, mas a gente vai gravar acho que 2. E depois que ele ganhar o Cup, que ele disse que vai ganhar o Cup com o deck dele de Charizard, aí a gente tá liberado. Aí ele vai trazer a lista do campeão, beleza? Ou a lista do último colocado. Então é isso, galera. Se inscreva aí no meu canal de stream, lá no site de stream roxo. 100 mil inscritos aí, ó. Tilção82, pra gente se tornar um parceiro lá. A gente tá com uma média de 34 pessoas assistindo a live. A gente tem que bater 75 pessoas a média, senão a gente não vira parceiro lá. Se fosse no YouTube era muito fácil, mas lá eu te fiz, porque lá eu tenho 200 inscritos. Mas é isso aí. E o Donate, vamos esquecer o Donate, ele foi humilde, mas... Não, 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 Donate, não tem como dar Donate, não. Só se preocupe em assistir, só quero a sua audiência. É nóis, não precisa. Vamos lá, site da Playground também, na descrição, pra você comprar cartas avulsas, acessórios e tudo que você precisa. Show? É nóis. Cupom TILSAM, PUSAM, ganha 5% de desconto. É nóis, João. Valeu demais. Tamo junto. Brofist dos Broders, galera. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço.